Shalom, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio Marafiotti, estamos na parte 12 do livro Ezequiel, 95º ano do nosso cativeiro, no princípio do ano, no dia 10 do mês, 14 anos após a queda da cidade, nesse mesmo dia a mão de Hashem esteve sobre mim e ele me levou para lá, ele me levou em êxtase ao país de Israel e me deixou sobre um monte muito alto, no qual havia como edifício de uma cidade do lado sul, para lá ele me levou, e ali vi um homem cujo aspecto era o de bronze, estava junto à porta e tinha na mão uma corda de ninho e uma vara de medir, e o homem me falou, filho de homem, olha bem e escuta atentamente, preste bem atenção a tudo que eu te mostrar, pois foste trazido para cá a fim de que eu te mostrasse isso, conta tudo que vires à casa de Israel. uma muralha circundava todo o perímetro externo do templo, o homem segurava na mão uma vara de medir, de seis cóvados de comprimento, cada um deu um cóvado e um palmo, mediu a espessura altura e altura da construção, ambos mediam três metros, dirigiu-se até a porta voltada para o leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, tinha três metros de altura, as guaritas mediam três metros de comprimento por três de largura, cada uma, o espaço entre as guaritas mediam dois metros e meio, também a soleira interna da porta junto ao pátio media três metros, mediu o pátio da porta, mediu o pátio da porta, tinha quatro metros e as pilastras um metro, o pátio da porta estava voltado para dentro, as guaritas da porta leste eram três de cada lado, todas com as mesmas dimensões, também as pilastras de um e do outro lado tinham as mesmas dimensões, mediu a entrada da porta, tinha cinco metros de largura e a profundidade era de seis metros e meio, o parapeito na frente das guaritas de ambos os lados media meio metro, enquanto as próprias guaritas mediam três metros de um lado e três metros do outro, mediu transversalmente a porta, do extremo do telhado de uma guarita até o extremo do telhado da guarita oposta, tinha 12 metros e meio, da fachada externa da porta até a fachada do pátio interno da porta, mediu 25 metros, havia janelas que se afunilavam para o lado das guaritas, ao redor de toda a parte interna da porta, da mesma forma havia janelas em volta da parte interna do pátio, as pilastras eram ornadas de palmeiras, depois me levou ao pátio externo, havia salas e um pavimento construído em volta de todo o pátio, ao longo do pavimento havia 30 salas, o pavimento tinha as mesmas larguras das portas, era o pavimento inferior, mediu a extensão do pátio da fachada externa da porta inferior até a fachada externa da porta interior, eram 50 metros, metros, mediu também o comprimento e largura da porta do pátio externo, que olha para o norte, as guaritas, três de ambos os lados, as pilastras e o pátio possuíam as mesmas dimensões da primeira porta, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura, também as janelas do pátio e as palmeiras tinham as mesmas dimensões como as da porta a leste, sete degraus a ela conduziam e tinha um pátio interno, havia uma porta que dava para o pátio interno, tanto de fronte para a porta norte como da porta leste, deu uma porta a outra, mediu 50 metros, 30 metros, conduziu-me para a porta sul, onde estava a porta sul, mediu as pilastras e o pátio e tinha as mesmas dimensões das outras portas, tanto a porta como o pátio possuíam janelas de ambos os lados, iguais as das outras portas, mediu 25 metros de comprimento e 12 e meio de largura, subia-se a ela por sete degraus, tinha um pátio interno cujas pilastras, uma de cada lado, eram ornadas de palmeiras, havia uma porta que dava para o pátio interno, do lado sul, deu uma porta a outra, do lado sul, ele mediu 50 metros, depois me levou para o pátio interno, pela porta sul, mediu-a e ela tinha as mesmas dimensões das outras portas, igualmente as guaritas, as pilastras, o pátio tinha as mesmas dimensões das outras portas, tanto a porta como o pátio possuíam janelas de ambos os lados, tinham 25 metros de comprimento por 12 e meio de largura, os seus pátios em toda a volta mediam 12 metros e meio de comprimento e 2 e meio de largura, seu pátio, porém, estava voltado para o pátio externo, as pilastras eram ornadas de palmeiras e a escadaria possuía 8 degraus, levou-me, pois, ao pátio interno, em direção leste, medindo a porta, ela tinha as mesmas dimensões das demais, igualmente as guaritas, as pilastras e o pátio possuíam as mesmas dimensões, tanto a porta como o pátio dispunham de janelas de ambos os lados, a porta media 25 metros de comprimento por 12 e meio de largura, tinha o pátio voltado para o pátio externo, as pilastras de um e de outro lado eram ornadas de palmeiras e a escadaria possuía 8 degraus, levou-me, então, à porta norte, mediu-a e tinha as mesmas dimensões das outras portas, possuíam guaritas, pilastras e um pátio e janelas de ambos os lados, tinha 25 metros de comprimento por 12 e meio de largura, o pátio estava voltado para o pátio externo, as pilastras de um e de outro lado eram ornadas de palmeiras e a escadaria possuía 8 degraus, havia um recinto cuja entrada dava para o pátio da porta, ali eram lavadas as vítimas do holocausto, no pátio da porta de ambos os lados havia duas mesas, sobre as quais se imolavam os holocaustos, as vítimas pelo pecado e as vítimas de reparação, do lado de fora do pátio havia duas mesas de um lado e duas mesas do outro lado da entrada da porta, da porta norte, havia pois quatro mesas de um lado e quatro mesas do outro lado da porta, ao todo oito mesas, sobre as quais se imolavam as vítimas, as quatro mesas para o holocausto eram de pedra talhada, tinham 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura, nele se colocavam as ferramentas com as quais eram imoladas as vítimas do holocausto e sacrifícios, fixados ao longo da parede interna, havia ganchos de um palmo, sobre as mesas ficava a carne das oferendas, fora da porta interna havia duas salas no pátio interno, uma no flanco da porta norte voltada para o sul e outra no flanco da porta sul voltada para o norte, e ele me falou, a sala com a fachada voltada para o sul pertence aos sacerdotes que cuidam do serviço do templo, a sala com a fachada voltada para o norte pertence aos sacerdotes que cuidam do serviço do altar, Esses são os descendentes de Sadoc, os quais são mais próximos de Hashem para servi-lo do que os demais levitas. Ele mediu o pátio, o qual era quadrado, tinha cinquenta metros de comprimento por cinquenta de largura, o altar estava situado em frente ao templo, depois me levou ao pátio do templo e mediu as pilastras de ambos os lados, Elas mediam dois metros e meio, a largura das folhas da porta era de um metro e meio de cada lado, o pátio media dez metros de comprimento e seis de largura, subia-se ao pátio por dez degraus e havia colunas junto às pilastras, uma de cada lado, conduziu-me a nave do templo e mediu as pilastras, as pilastras, tinham três metros de espessura, de cada lado, a entrada media cinco metros de largura, as folhas da porta da entrada mediam dois metros e meio de cada lado, mediu a nave, que tinha vinte metros de comprimento por dez de largura, penetrou no interior e mediu as pilastras da entrada, elas tinham um metro, a entrada media três metros e as paredes laterais da entrada três metros e meio, mediu, mediu o recinto atrás da nave, tinha dez metros de comprimento por dez de largura, e ele me disse, este é o santo dos santos, mediu depois o muro do templo, que tinha três metros de espessura, e as celas laterais que envolviam interiormente o templo, dois metros, havia trinta celas laterais sobrepostas umas sobre as outras, em três andares, suportes ao longo do muro do templo serviam de apoio às celas, de modo que elas não se apoiavam no próprio muro do templo. À medida que subiam de um andar a outro em torno do templo, as celas se alargavam. Por isso, na parte superior eram mais largas em relação ao templo. Do andar inferior se podia subir ao andar do meio e deste ao superior. Em volta de todo o templo havia uma elevação. os fundamentos das celas laterais mediam três metros de lado. A largura do muro externo das celas media dois metros e meio. O espaço entre o edifício anexo ao templo e as salas do pátio media dez metros de largura em torno do templo. As celas anexas dispunham de entradas para o vão, uma do lado norte e outra do lado sul. O vão em volta media dois metros e meio. A construção de fronte ao pátio do lado ocidental media trinta e cinco metros de largura por quarenta e cinco de comprimento. E as paredes ao redor dois metros e meio de espessura. Ele mediu o templo. Tinha cinquenta metros de comprimento. O pátio, junto com a construção e os muros, media cinquenta metros de comprimento. A largura da fachada do templo, incluindo o pátio do lado leste, media cinquenta metros. Mediu o comprimento da construção diante do pátio, do lado dos fundos e suas galerias de um e de outro lado, que tinham cinquenta metros. O interior da nave do templo e o pátio externo eram revestidos. As janelas afuniladas e as galerias ao longo dos três lados, em relação à soleira, eram inteiramente revestidas de madeira, desde o chão até a altura das seteiras, até a altura das janelas. Que também estavam recobertas. E até a altura do tindel, da porta. Dentro e fora do templo, em volta de todas as paredes externas e externas, estavam pintadas de querubins e palmeiras. Havia uma palmeira no meio de cada dois querubins. Cada querubim apresentava duas caras. Para o lado de uma palmeira mostrava a cara de gente, e para o lado de outra palmeira mostrava a cara de leão. E assim por diante, ao redor de todo o tempo. Desde o assoalho até a altura do tindel, da porta, havia querubins e palmeiras pintadas na parede. Os batentes da porta da nave eram quadrados. Diante do Santos dos Santos, havia algo como um altar de madeira, com um metro e meio de altura, por um metro de comprimento e dois de largura. Seus ângulos, a base e as paredes eram de madeira. Ele me falou. Esta é a mesa que está na presença de Hashem. Tanto a nave do templo, como o Santo dos Santos, tinha uma porta de duas folhas. As portas tinham folhas móveis. Duas folhas para uma porta e duas folhas para a outra porta. Sobre as portas estavam pintados querubins e palmeiras, como sobre as paredes. Sobre a fachada externa do pátio havia uma aba de madeira. Havia janelas afuniladas e palmeiras nas paredes laterais do pátio do templo, além das abas. Para você ver o final deste vídeo, assista a parte 13. Deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!